Hoje estamos a dar início ao nosso estúdio e eu ontem fui ao IKEA e comprei já alguns móveis e acabei mesmo agora de montar isto aqui. Estes móveis são aqueles que são personalizáveis, ou seja, vocês podem escolher a cor da base e depois uma porta. Eu escolhi este todo branquinho assim bem longo e depois uma porta de vidro que neste momento está virada do avesso, por isso é que parece preta. Não era de tudo aquilo estava nos meus planos, o estúdio vai ficar um bocadinho diferente, vai ficar, eu acho, com muito mais ar de estúdio barra escritório do que eu tinha inicialmente pensado, mas acho que vai ficar muito fixe e que vocês vão gostar do resultado final. Entretanto, como vocês podem ver, eu ainda tenho aqui muita tralha acumulada, muita coisa que preciso de arrumar e por isso é que já montei estes móveis para começar a colocar as coisas ali dentro. Infelizmente a porta eu não a consigo colocar sozinha, por isso vou ter que acordar que alguém venha cá e que me ajude a fazer isto. Para além daqueles dois móveis também comprei esta estante que é do mesmo modelo, mas não vou colocar nenhuma porta, ou seja, vai ficar aberto como se fosse mesmo uma estante para colocar livros e caixinhas para poder organizar outras coisas, porque eu queria mesmo ter assim também alguns motivos de decoração. Não sei se vocês recordam deste espelho das oportunidades que eu comprei super baratinho também, em princípio, vou colocá-lo aqui no estúdio. A minha ideia depois é colocar entre estes dois blocos este, mais um que vou colocar aqui, então os panos de fundo para ficar atrás da mesa. Eu acho que vai ficar muito fixe, eu já escolhi as cores dos panos, simplesmente estou à espera para encomendar. Vou agora muito rapidamente almoçar e depois sigo a montar o outro igual a este para começarmos a organizar aqui o nosso estúdio. Pessoal, finalmente tenho os móveis todos montados e eu também tive cá em casa outras pessoas a montarem outras coisas, nomeadamente da cozinha e da casa de banho, tiveram-me a montar as portas do duche, assim como as japonesas que eu comprei para a cozinha e então era um bocadinho awkward estar a gravar enquanto eles estavam aqui, mas de qualquer das formas vou-vos mostrar então o que é que eu já adiantei hoje. Acho que já foi um bom progresso porque já tenho os móveis para poder colocar as coisas, isso faz uma grande diferença. Ainda tenho aqui muito lixo, muita coisa, no entanto já consegui colocar os móveis nas zonas onde eu queria. Já tenho um aqui e outro aqui, este ainda está bastante vazio, ainda nem coloquei as parteleiras. Aquele pelo contrário já está quase organizado, eu já tenho ali a porta prontinha para ser colocada, no entanto como eu vos disse preciso de ajuda para colocar, visto que é uma porta de vidro. E depois já montei também aqui esta parteleira que tem a minha máquina de cozer e umas caixinhas que eu também comprei no IKEA. Curiosamente o espelho estava no chão e eu deixei-o nesta posição porque achei que realmente ficava muito bem ali junto da planta. Esta plantinha estava na minha sala mas eu decidi trazê-la para aqui porque ela é bem pequenina e por isso acho que fica melhor assim com este tipo de móvel do que para mim com os móveis da sala. E as portas destes móveis são muito fixe porque são personalizáveis. Eu vi-as no IKEA com papel de parede colocado entre a porta porque dá para vocês abrirem como se fosse uma moldura atrás. E o que eu vou fazer é exatamente a ideia que estava na loja que é colocar um papel de parede tanto aqui como aqui e depois na base da secretária é a mesma coisa porque esta secretária como eu vos disse ela já não está boa de todo. No entanto eu vou aproveitá-la enquanto ela está fixe porque honestamente acho que fica bem com aquilo que eu acabei por escolher. No entanto acho que também precisa de uma pequenina makeover para ir com tudo aquilo que eu escolhi aqui para o estúdio. E por isso para terminar o dia o que eu vou tentar fazer é simplesmente dar um jeitinho nestas coisinhas que estão aqui à porta e assim ver se consigo reunir tudo o que é para o lixo num só sítio para depois levar lá para baixo e depois começar-me a arranjar porque vou ter um jantar hoje por isso não posso atrasar e terminar aquilo que tinha para terminar aqui vou ter que deixar um bocadinho a stand-by mas de qualquer das maneiras tenho então este pequeno caos ainda para tratar por isso ainda me vai dar algum trabalho. Olá, copywriters do YouTube! Então pessoal, bom dia! Eu acabei mesmo agora de sair do treino, tive assim um treino bem intensivo porque eu já há muito tempo que não ia treinar então correu muito bem, estou muito cansadinha mas valeu totalmente a pena e espero agora voltar ao ritmo. Entretanto estou a regressar a casa e vou aproveitar para passar no Le Roi Merlin eu tenho umas coisas para trocar lá e também algumas coisas para ir comprar que me faltam e outra coisa que eu também queria ver é papel de parede porque eu tenho estado a pensar e em princípio vou mesmo forrar aquelas estantes que eu comprei com papel tal como vi no IKEA acho que é uma ideia que fica muito gira e dá assim um ar diferente e mais personalizado ao escritório. Acabei de trocar as coisinhas e curiosamente a pessoa que me fez as trocas era seguidora então foi super cómico. Ela disse-me assim, ah não se preocupe que eu não vendo a sua publica, foi muito engraçado. Estou aqui a ver os papéis de parede, eu gosto muito deste e também achei muita piada este. Acho que este aqui ainda é mais aquilo que eu ando à procura. Aquele ver também é giro mas queria uma coisa assim com fundo preto para ficar mais impactante. Achei este também muito fofinho mas não tem nada a ver com aquilo que eu procuro. E este, apesar de serem tons de beige, acho também a ficar muito bem. Não sei, estou muito na dúvida. Pessoal, já cheguei a casa e enquanto o meu almoço está a ser feito eu vou partilhar com vocês o que é que eu comprei na Loureau Merlan fazer assim um pequenino haul porque eu sei que vocês gostam de ver as coisas que eu comprei. E sim, estou aqui no meu escritório, no chão do meu escritório semi-acabado porque estou a fazer obras no prédio hoje e então está muito barulho na minha sala por isso eu decidi sentar-me aqui e mostrar-vos as coisinhas já que as coisas também são para aqui. A primeira coisa que eu tenho aqui e tirei já do saco porque estava com medo que se já sabe alguma coisa é terra. Eu comprei este saquinho de terra assim como este vaso porque eu vou colocar aqui várias especiarias na minha cozinha. Eu comprei mesmo um género de um carrinho. Já vos vou mostrar também para vocês poderem ver. Eu comprei no meu QA e depois vou colocar por cima este vasinho para ter as minhas especiarias porque eu quero mesmo ter especiarias fresquinhas para poder temperar a minha comida. Por isso eu já tenho um manjericão, a minha avó também me vai trazer salsa e coentos porque ela tem uma hortinha. Então eu tenho o privilégio de poder ter essas coisinhas que a minha avó me traz e que eu honestamente quero manter esse legado de pelo menos fazer uma mini hortinha na minha casa. Outra coisa que eu também comprei, aliás fui trocar, foi um suporte para colocar as coisas duches. Eu não queria furar a parede e por isso comprei um de ventosas mas infelizmente não resultou. Por isso agora comprei este que é assim. E eu como já tenho um suporte também na zona da casa de banho, já tenho um género de um vidro a tapar a zona do duches que anteriormente não tinha. Posso então colocar aí na zona do duches ou até mesmo na parte em que tenho as portas de vidro. Acho que também vai resultar muito bem. Por isso vamos ver se isto vai funcionar. Eu agora a seguir vou tomar a ducha e vou colocar para ver se funciona. Aqui também para o estúdio comprei um varão para colocar o cortinado que escolhi. Eu escolhi um verde água muito bonito porque havia assim um azul bebê mas eu gostei ainda mais desta cor. Isto é um género de um verde água mesmo que vai muito bem com os tons aqui do papel que eu comprei. E eu achei que era uma boa forma de conseguir colocar aqui uma cortina que não fosse demasiado escura porque eu tinha medo de não conseguir encontrar algo mais claro que eu gostasse. Eu não queria pôr branco, queria pôr assim uma corzinha mais leve. E uma coisa muito fixe é que se vocês repararem eu comprei um varão de duches. Aqueles varões em que basicamente vocês soltam, fazem pressão e depois fecham novamente. E assim não preciso de fazer furo na casa. E eu como tenho umas janelas bem estreitinhas, elas não são muito grandes, dá perfeitamente para fazer isso. E eu fiz isto no meu quarto com um varão branco e funcionou super bem. Aliás a ideia foi do meu pai. Meu pai disse, mas porquê é que nós devemos furar a parede se tu queres pôr o cortinado dentro da zona da janela? Porque não comprarmos um género de um varão de duches e assim não tens de furar a parede? E eu achei que foi genial e por isso comprei também aqui para o estritório. E por fim temos aqui a carpete, porque eu já tinha andado a namorá-la. Aliás, eu era para comprar esta carpete, mas no tom mais claro para a minha sala. Porque eu tinha ficado realmente muito apaixonada. Aliás, eu fiquei mesmo naquela indecisão. Eu achei que aqui com este cenário, com estas vibes de palmeiras aqui para o escritório, ficaria muito giro. Porque tem aqui o castanho preto que também está no fundo do papel de parede. Na minha cabeça isto está a fazer sentido e a resultar bem. Espero que na vossa também. Aliás, nós vamos ver mais tarde se realmente vai resultar ou não. Vejam só, já temos a nossa mesa forrada. E eu se calhar vou também forrar aqui a zona das gavetas e aqui atrás. Porque acho que este quadradinho aqui se calhar ficava engraçado ficar com o papel, assim como as gavetas. Mas antes de adicionar qualquer detalhe à secretária, eu queria mesmo era forrar para já aqui a minha estante. As minhas parteleiras barra móveis. Eu não sei muito bem explicar o que é isto. Mas basicamente é uma estante com uma porta de vidro. E eu primeiro quero fazer isso a ambas as portas. E depois sim, se sobrar, coloco então aqui o papel. E depois sim, se inscreva no canal. E depois sim, se inscreva no canal.